Poemita Poemita Aqui me tem de regresso E suplicando te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever os amigos Que um dia Eu deixei a chorar De alegria Me acompanha O meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente Falante Vai agora ironizar Ele voltou O boelho O boelho Voltou no avião Direção geral Orlando Direção artística Rosângela e Nauro Arranjos musicais Nauro, Orlando e Rosângela Integrantes do grupo Fabrício Percussão Luísa Violão e flauta Nauro Baixo Violão Voz Orlando Voz Rosângela Cavaquinho Violão E voz Zilma Voz Participação especial Orlandi Orlandi Unati Percussão Muito obrigado Obrigada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL епa Cantei, uma voz intermissiva, chamou o seu trazão, na expressão mais fofida, na expressão mais abençoada, cantei, a beleza desse céu, como a sua é mais azul, na guarela, no Brasil, eu cantei em voz azul, como na hora o meu cantar, eu, Brasil, quero escutar, na terra, se dá sentamento, nas ondas, no mar, por esse rio do rio, tem missão, a direção, o continente a caminhar, no céu, no mar, na terra, cantei, no céu, no mar, na terra, cantei, no céu, no mar, na terra, cantar, cantar pra mim. O chefe de polícia tem o telefone, mas não me avisar, E na carinhosa tem uma rodeza para se jogar, O chefe da polícia tem o telefone, mas não me avisar, e na carinhosa tem uma rodeza para se jogar, Doce na carinhosa tem o telefone com o col Pra nunca mais fazer isso Deixa a mulher com o sonho E depois fazer isso Pararapá, pararapá, pararapá Pararapá, pararapá Olha a rolinha Senhor, senhor, que se maraçou Senhor, senhor, que caiu no rastro Senhor, senhor, o nosso amor Senhor, senhor, porque este samba Senhor, senhor, é que arrepia Senhor, senhor, foi perna Senhor, senhor, mas vai gozar O chefe de polícia pelo telefone Mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta Para se jogar O chefe de polícia pelo telefone Mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta Para se jogar Ai, ai, ai Deixa as mágoas para trás, ó rapaz Ai, ai, ai Deixa as mágoas Se é capaz de virar Ai, ai, ai Deixa as mágoas para trás, ó rapaz Ai, ai, ai Deixa as mágoas Se é capaz de virar Pararapá, pararapá Pararapá, pararapá Jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz O Redentor pra ter valor a tua Jura, jura, jura De coração Para que um dia eu possa dar pro meu amor Sem mais pensar na ilusão Aí então, da arte eu rei Com o peixe puro dá pra pegar o meu amor Dos sonhos teus Vem junto aos teus Para fugir de todas as lições do amor Jura, jura, jura Pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz O Redentor pra ter valor a tua Jura, jura, jura Jura, 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 j Os sonhos meus, desde o meu cheiro, para fugir da profissão, a dor. Jura, jura, jura pelo Senhor. Jura, jura pela imagem da Santa Cruz, correndo em outra que eu adoro a tua. Jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar o meu amor. Jura, jura, jura. Jura, jura, jura. 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 Não adianta fazer prece Eu vim de ontem lá da gafieira Com a minha nega Cecília Quando gritaram, olha o Padilha Antes que eu me desguiasse Um tira forte aborrecido Me acutuou e foi dizendo Mas eu me chamo Francisco Trabalho como um muro Sou estivador, posso provar ao senhor Que sou um moço de óculos raibão Me deu um destroção Bati com uma cara no chão E foi dizendo Eu só queria saber Quem disse que és trabalhador Tu és salata charcador Essa macaca teu lado É uma mina mais forte que o banco do Brasil Eu manjo ao longe esse tizil Que jogou uma melancia Pela minha calça dentro Que engasgou no funil Eu põe ele e sorriu Apoiou uma tesoura e o resultado Dessa operação É que a calça girou calção Na chefatura um barbeiro Sorridente estava a linha Espera, ele ordenou Rasca o cabelo dessa fera Não está direito seu padilha Me deixar com o oco raspado Eu já peguei um resfriado Isso não é brincadeira Pois o meu apelido era Chico Cabereira Não volte mais a gafieira Ele quer ver minha caveira Eu hein Se eu não me diria há tempo Eu me me pela todo Cara de morte Eu não gostei Do papel do Maraquila Bem que eu desconfiei De tanta caridade Uma madrugada Uma madrugada Uma madrugada Eu vou pôr as minhas mãos da roca Vou convidá-lo para uma bichada E vai ser de carne de bola E vou convidá-lo para ir ao samba Lá no morro da menina Eu vou pôr as minhas mãos da casa Era um tal de malaguinha Ele me disse Suor é mágica Já mandei preparar o carro Eu fiquei indignado Eu não me disseram Que eu não me carregava Eu não gostei Do papel do Maraquila Bem que eu desconfiei De tanta caridade Uma madrugada Uma madrugada Eu vou pôr as minhas mãos da roca Vou convidá-lo para uma bichada E vai ser de carne de bola Surucucu, Castabel Apenas Prova 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 Eu vou aqui, eu venho feliz, veja-me, quero sentir o teu recorte, veja-me com o corpo, veja-me com o corpo, veja-me com o corpo, se não eu vou de ciúme, agrair a cor da rola, o peixinho do meu bem, e pra citar essa cor, o feitiço e o meu bem, que eu vou da rola, que gostinho de limitar, com o corpo, a minha cor para o seu lado de fora, veja-me, deixa-me com o corpo, veja-me 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 com o corpo Beija-me, beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me no fundo, beija-me no fundo Se não é fome de ciúme Ai, 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 coisa nova O beijinho do meu bem Dito assim, caí, saí, roda O ventre subiu Vem, ai, 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 coisa nova O gostinho de limar Quando eu ponho a minha boca Nos torta-me de chorar Quando eu ponho a minha boca Nos torta-me de chorar Beijo, beija-me, beija-me Na rainha ré Punho de pé Vem, ai, embaixaré O feio e o codedval Sou o novo da chaferina Cafete e a nuca E a panela da serana Deus유� nucleares A paz do Senhor, a paz do paixão e a vida. Mas, querido Senhor, esta parte desse monte, eu sou da vida. Mas, querido Senhor, esta parte desse monte, eu sou da vida. A paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. 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 A minha dor e os meus olhos rasgos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sorrispire seu amor Tire o seu sorriso pra mim Eu quero passar pra minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a cor Paternidade Eu não vou recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não desculpa Acreditar Acreditar Eu não vou recomeçar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não desculpa Eu não vou recomeçar Nem sei se você me encabou Quando você me pensou Eu não vou recomeçar Nem sei se você me encabou Quando você me pensou E eu que agora me aprovo Nesta parte eu já sabia Eu te vou recomeçar Se eu vou pensar muito na vida Eu vou recomeçar Meu bem é forte, eu tenho acumulado tanta dor Ai, nunca me fizeram resistência no meu rosto Não chore, pra ninguém me fez porque eu me deixou Eu que sempre sou, escolher a vida mais Nunca ninguém me viu com os olhos raros da água Fijo de alegre, pro meu pranto ninguém vê Seria aquele que sabe sofrer Se eu for pensar numa vida, eu vou ser o amor Meu bem é forte, eu tenho acumulado tanta dor Ai, nunca me fizeram resistência no meu rosto Não chore, pra ninguém me fez porque eu me deixou Eu que sempre sou, escolher a vida mais Nunca ninguém me viu com os olhos raros da água Fijo de alegre, pro meu pranto ninguém vê Feliz aquele que sabe sofrer Feliz aquele que sabe sofrer Feliz aquele que sabe sofrer Eu já passei por fazer tudo nessa vida Em matéria de valida, eu quero ainda ter Confesso que sou, escolher a vida mais forte Confesso que sou, escolher a vida mais forte Mas meu coração é forte Foi assim que eu perdi Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu, sou feliz e agradeço, por tudo que Deus me deu, deixa a vida me restar, vida leva eu, sou feliz e agradeço, por tudo que Deus me deu. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Santo Acordo o povo, sou o rei do seu Senhor Quero mostrar o que tem o valor Eu sou o rei do rei Eu sou o Santo Sou natural, aqui do rio que já vem Sou eu que levo a alegria Para melhor Que corações a gente Eu sou o samba Eu sou o samba Quem está vivendo É a mão do povo, eu sou o pai Eu sou o samba Quem é o samba Essa melodia Por aqui Eu sou o samba A voz do povo, sou o rei do seu Senhor Quero mostrar o que tem o valor Eu sou o rei do rei Eu sou o samba Eu sou o samba Eu sou o rei do rei Eu sou o rei do rei Eu sou o rei do rei Sou eu que levo a alegria Para melhor Que corações a gente Eu sou o rei do rei do rei do rei Eu sou o samba Eu sou o rei do rei Eu sou o rei do rei Eu sou o rei do rei Eu sou o samba Eu sou o rei do rei Eu sou o rei do rei Eu sou o rei do rei Parabéns, parabéns, parabéns. Amém. 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 Então, sem fim, sem fim Meu coração, pode ser Meu coração, pode ser